Eu queria agradecer primeiro, em nome da ministra Laurita Vaz, o convite que nos faz para compartilhar esse momento com vocês. Ao tempo em que eu faço esse agradecimento, eu aproveito o momento também, como potiguar que sou, para parabenizar o STJ pela escolha da lista tríplice de ontem, que fez incluir o nome de um colega de faculdade, o desembargador Marcelo Navarro, e aí eu tenho que, mesmo como conselheiro, tenho que externar a minha torcida, sem nenhum desmerecimento aos demais, a ele na realização desse projeto. Me foi dada esta missão de conversar um pouco com vocês sobre a questão da resolução 201 do CNJ. Antes de iniciar a minha fala, eu digo, eu coloco para o meu colega Rubens Curado, que o grande em que pese algumas resistências no tocante ainda ao PJE, a implantação, até porque todo o processo de transformação, de mudança, ele, no primeiro momento, causa, cria um impacto e, às vezes, até traumas. Mas eu acho que o grande mote para convencimento dos atores envolvidos nesse contexto é a questão da economia financeira. Não existe coisa melhor para um administrador quando a gente consegue colocar para ele a redução de custo e o benefício da redução de custo na implantação e na priorização no tocante. É o serviço que a justiça se dispõe a oferecer à sociedade, que é um serviço célebre. E aí eu já inicio a minha fala dizendo o seguinte, que o grande poder de convencimento que a gente vai tentar passar para os tribunais, diferentemente do que se imagina quando o CNJ é dita uma resolução, porque se tem uma concepção ainda, de forma equivocada, de que o CNJ impõe aos tribunais uma condição que deve ser implantada como uma força impositiva. E a gente tem visto ao longo desse período, desses últimos anos no CNJ, que as construções das resoluções, pelo menos as que eu coordenei, a que o conselheiro Rubens também coordenou, tem sido numa via de mão dupla, de conversas, para que a gente possa construir uma resolução de fácil compreensão e de fácil execução. E esta resolução que nós nos propomos a falar, aí eu falo um pouquinho sobre a história dela, ela surge em função de um amadurecimento dos tribunais, de uma necessidade de uma política voltada para a proteção do meio ambiente. E eu confesso a vocês aqui que eu não sou um ambientalista de carteirinha, né? Eu sou muito mais um profissional que tem uma experiência prática e quer ver o judiciário atendendo as necessidades e voltado para aquilo que efetivamente se propõe. E claro que nós somos, em princípio, e quem administra qualquer instituição vinculada ao Poder Judiciário, sabe que uma geração constituída apenas com o objetivo de quê? De julgar processos. Essa geração foi criada na universidade com o objetivo, então, somente de criar processos. E a gente está tentando mudar essa concepção e mostrar que o gestor, que o julgador, não é só aquele preocupado com julgamento de processo, mas tem outras causas, outras atividades que a ele é inerente em função do exercício da atividade que ele passa a exercer. Então, esse tema da proteção ao meio ambiente, da preocupação do administrador com relação ao meio ambiente é um tema que já está no CNJ pautado há um bom tempo. Algumas experiências foram decorrentes de outros tribunais que saíram, e a gente tem que reconhecer essa situação, à frente do CNJ. A gente aqui não está para dar exemplos de que o CNJ está à frente de todos nessa política de proteção ao meio ambiente, não. A gente está aprendendo com alguns tribunais e a gente tem experiências bastante produtivas no âmbito dos tribunais para que a gente pudesse, com isso, editar essa resolução 201 com o objetivo de trazer benefícios ao Poder Judiciário. Essa resolução, ela foi criada, constituída de uma forma coletiva, de uma forma estudada, com experiências em outros tribunais, para que a gente pudesse ter aí uma resolução que trouxesse benefícios e que fosse de fácil execução pelos tribunais. Em função da Carta Constitucional de 1988, inúmeras legislações de preservação do meio ambiente e de garantia dos direitos futuros, e aí veio, surgiu a resolução 198, da questão da responsabilidade socioambiental, o CNJ passa a estudar essa matéria. vem um pedido de providência nº 1475, 2007, que abordava a questão, no início da questão do uso do papel, não sei se vocês se recordam, que hoje já tem um exemplo disso, da questão da reciclagem, a questão das impressoras com a publicação de frente e verso, a utilização de, a não utilização mais de copos descartáveis, que são coisas que vieram no dia a dia que motivaram esta resolução do, 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 do CNJ. De que se trata essa resolução? A resolução 201 de 2015 é o resultado do amadurecimento do Conselho Nacional de Justiça do Aconte e as tratativas de cunho socioambiental desde 2007. A temática social e ambiental é tratada internamente. Os primeiros pedidos e providências analisados neste sistema asseveram que o subsídio para a publicação de regulação de 11 de 2007, desde então outros atos normativos noteados pela responsabilidade socioambiental foram tratados pelo CNJ. Como essa resolução foi elaborada? Seguindo a política que nós já ditamos aqui para vocês, nós fizemos uma minuta de resolução, colocamos, publicizamos essa minuta de resolução para todo o público envolvido e aí esperamos em consulta pública, esperamos as sugestões. Vieram as sugestões e é importante dizer e frisar que não foi uma medida impositiva do CNJ, mas uma medida participativa, propositiva, no objetivo de colher informações e editarmos uma resolução. Em função dessa ação que nós executamos é que não houve grande dificuldade na sua aprovação no Conselho do Conselho Nacional de Justiça, no colegiado. Por quê? Porque houve essa consulta, a exemplo de outras ações que nós realizamos pelo CNJ, consultamos o público em geral e aí em função dessa consulta, dos resultados obtidos pela consulta, fizemos a aprovação pelo Conselho. Por isso, na minha concepção, isso dá legitimidade à resolução e dá transparência à resolução, que eu acho que é uma forma de a gente quebrar paradigmas, quebrar conceitos que existem em relação à ação do CNJ, porque assim que eu cheguei no CNJ, o que se dizia, e o que se diz ainda hoje, é claro, às vezes de uma forma, num tom de crítica positiva, mas às vezes num tom de crítica daquelas resistências que não quer fazer com que o CNJ evolua. Então, nós atuamos dessa forma para que nós possamos ter uma facilidade no cumprimento dessas resoluções. E assim que eu cheguei no CNJ, a visão, e é essa visão que nós tínhamos anteriormente a chegar ao CNJ, e também uma visão que todos têm em relação ao CNJ, que o CNJ é apenas um órgão de imposição ou de impor penalidades a magistrados. E a gente tem tentado construir no Conselho uma visão de que a ação do CNJ não é nesse sentido. A nossa ação é muito mais no sentido de construir um judiciário coletivo, plural, justo, para que nós tenhamos efetivamente um CNJ que atenda os anseios da sociedade. E aí a gente traz essa questão da correlação com o planejamento estratégico do Poder Judiciário. A questão socioambiental, ela está incluída nos macro desafios do Poder Judiciário. Lógico, o Judiciário não tem só a visão de julgar. Como bem colocou aqui o Conselheiro Rubens, com a implantação do processo judicial eletrônico, é um avanço também, não só na questão da prestação jurisdicional em relação ao jurisdicionado, de você atender um serviço de qualidade, para a gente buscar atender aquele princípio da Constituição, do tempo razoável do processo, mas também de trazer uma economia e também uma política socioambiental, de proteção ao ambiente. E aí pode vir uma questão que vocês, que vão nos auxiliar na execução e no cumprimento dessa resolução, vocês vão dizer, e o que nós faremos na hipótese do tribunal não querer seguir a resolução 201 do CNJ? Primeiro, eu não vejo nenhuma dificuldade dos tribunais criarem, constituírem e implantarem e executarem a política adotada pelo CNJ. Por quê? Primeiro, porque em razão do seu nascedor, que não foi uma coisa impositiva, foi uma situação, uma resolução construída com o apoio de todos os tribunais do Brasil que tiveram a oportunidade de se pronunciar, de apresentar sugestões, de fazer críticas, para que a gente pudesse construir uma resolução compartilhada. Mas eu não vou falar, Ketlin, diretamente da questão do Cumpridec no momento, mas eu digo que um dos motivos que leva o tribunal ao cumprimento da resolução é o fator de economia financeira. O conselheiro Rubens demonstrou aqui, de uma maneira inequívoca, insofismável, da economia de recursos que o tribunal tem ao implantar o processo judicial eletrônico. não só na economia da força da mão de obra, na economia de papel, na preservação do ambiente, do meio ambiente, mas também pelo fato de trazer uma economia financeira significativa para os tribunais. O importante que eu vejo nessa resolução é a possibilidade dos tribunais, é, partindo de exemplos menores, alcançar objetivos maiores. Como eu citei aqui, a questão da utilização, da reutilização do papel, a questão da não utilização do copo descartável, a questão da utilização das garrafas plásticas, substituindo por jarras, jarras, para a questão do tocante à água, a impressora que você pode utilizar. E eu vejo uma situação que a gente comete esse erro no CNJ, a mania de nós materializarmos as nossas decisões para estarmos ao nosso... Eu estou cometendo isso aqui com vocês agora, trazendo o papel, ao invés de trazer um tablet, e eu estar visualizando a minha fala num tablet. São pequenas coisas, pequenos exemplos que a gente pode fornecer, mas a gente tem um grave vício, todos nós praticamente conselheiros do CNJ, e a gente vê isso, alcança isso visivelmente nos tribunais, a utilização, mesmo nós estando presentes numa sessão, com a materialização no nosso computador, de todos os nossos votos, os votos dos colegas, a gente faz questão de imprimir os votos para a gente ter acesso mais fácil àquilo ali. São hábitos que a gente carrega no dia a dia, que podem ser facilmente corrigidos. Então, é uma forma de convencimento aos gestores de que a implantação da resolução 201 do CNJ, longe de ser uma coisa traumática, impositiva, é uma situação que vai trazer para o gestor a economia de recursos. Então, eu acho que a música que nós devemos levar para os gestores dos tribunais, a melodia, a letra é essa, que a implantação da resolução 201 do CNJ não dói, não causa traumas, não aleja, né? Pelo contrário, traz benefícios. É claro, se um tribunal for resistente no seu cumprimento, aí sim o CNJ, exercendo o seu dever de ofício, e aí não é de forma arbitrária, porque existem situações de dar oportunidade para o seu cumprimento, o CNJ vai instaurar os procedimentos devido, no caso, o Cumpridec, para fazer com que o tribunal cumpra a resolução 201 do CNJ. Porque as resoluções, elas têm uma força normativa. Nós não editamos uma resolução no CNJ para ser descumprida. Quando o CNJ foi criado, em função da emenda constitucional, qual foi o objetivo do CNJ? De pensar o judiciário. A missão do CNJ é colaborar para a formação de um judiciário cada vez mais eficiente. E para que o judiciário seja eficiente, havendo a resistência dos tribunais no tocante ao cumprimento da resolução, se instaura o procedimento, o que nós chamamos do Cumpridec. E não há razão para não se cumprir essa resolução, porque o CNJ vai dispor de profissionais habilitados para fazer esse auxílio. E mesmo que nós já estamos em fase de implantação disso, aguardamos tão somente a portaria ser assinada pelo ministro, conselheiro, o ministro Ricardo Lewandowski, mas isso também não é razão para o descumprimento. porque outros tribunais no Brasil, a exemplo do STJ, do TJDF, do TRE, do Paraná, já existem experiências exitosas no tocante a essas práticas e políticas de sustentabilidade. Então, eu não vejo motivo, não vejo razão para qualquer tribunal do Brasil descumprir esta resolução, esta ou qualquer outra do CNJ, principalmente esta do que eu falo, porque existe, não existe um custo para a implantação da resolução. O que existe é, dentro dos padrões já norteados pela Constituição Federal de proteção ao meio ambiente, uma política adotada pelo CNJ em consulta, colocada a consulta aos tribunais, que visa a proteção ao meio ambiente. Então, eu não, até agora eu não recebi no meu gabinete, e o nosso gabinete é responsável, ficou responsável pelos cumpridex quando distribuídos ao CNJ, ou seja, o cumpridex, como eu disse a vocês, o cumpridex é um procedimento que se instaura em decorrência de uma situação de uma resistência no tribunal. Vocês vão dizer, e como é que o CNJ vai cobrar isso dos tribunais? São praticamente 100 tribunais. Nós vamos, claro, oficiar, dentro dos prazos estabelecidos pela resolução, os tribunais para ter conhecimento da implantação dessas políticas estabelecidas pela resolução 201 do CNJ. E a partir daí, dessas informações fornecidas pelos tribunais, se instauram o procedimento de controle pelo CNJ. E um outro ponto que eu acho importante destacar, que é isso, e isso vai fazer com que haja esse contágio positivo entre os tribunais, é a publicação das boas práticas. Como bem falou o conselheiro Rubens, é impossível nós pensarmos no judiciário e o judiciário é único, não são ilhas como no passado se pensava, cada pessoa, cada presidente administrando a sua maneira, a sua forma, nós precisamos fazer com que os tribunais pensem de maneira uniforme, que nós tenhamos como objetivo um judiciário cada vez mais eficiente. e esse compartilhamento das boas práticas no poder judiciário, eu acho que é uma outra maneira também de fazer com que os tribunais deem efetividade à resolução do CNJ. Não só o CNJ cobrar quando necessário, mas também o compartilhamento das boas práticas vai ser importante na construção de um judiciário preocupado com o meio ambiente. Compartilhar as boas práticas, que a gente me falava agora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que adotou o malote eletrônico, digital, que chamam, e com isso, só com essa atitude, tem uma economia significativa no seu orçamento. E não existe situação melhor para fazer com que os olhos do administrador brilhem quando a pessoa responsável pelo setor orçamentário, financeiro, traz para ele o diagnóstico e diz assim, olha, nós temos aqui 30, 50, 100 milhões de reais que a gente economizou não utilizando mais papel, não utilizando mais copo descartável, utilizando o malote digital para o senhor aplicar em outra coisa. Então, essa questão das boas práticas é importante ser difundida e aí eu acho que a gente tem que pensar no futuro e não no futuro distante na premiação desses tribunais para que a gente possa incentivar a divulgação das boas práticas, a gente tem visto isso nas ações que o CNJ adota quando nós realizamos o encontro nacional do poder judiciário do grau de satisfação que nós enxergamos nos dirigentes quando nós colocamos em público uma boa prática adotada por um tribunal que tem repercussão para os demais. Então, é esse o objetivo, é isso que nós entendemos também para que isso possa alavancar. E outra coisa que a gente tem pensado e eu digo isso como testemunho porque eu fui agora a um tribunal fazer uma uma palestra sobre o tema e uma indagação que o tribunal me fez, o Bêncio, foi o seguinte, qual é o valor dos seus honorários em relação à palestra? Eu digo, eu não posso, eu não cobro valor para falar sobre esse assunto, eu falo como servidor público, como conselheiro do CNJ, então, é uma outra economia que a gente pode levar para os tribunais que eles não vão precisar contratar nenhuma consultoria externa porque o CNJ tem o objetivo de criar esse grupo consultivo com a participação dos tribunais para onde esse grupo consultivo de uma forma gratuita, sem ônus, vai poder prestar essa consultoria aos tribunais. através do nosso departamento do DPJ. Então, eu não vejo dificuldades, não vou dizer zero, mas eu não vejo grandes dificuldades, a não ser de assimilação de ideias no cumprimento de uma resolução que não traz nenhum prejuízo, que não traz nenhum ônus para um tribunal. Pelo contrário, traz vantagens ao meio ambiente e traz vantagens econômicas ao tribunal para onde ele pode investir no outro segmento. E eu me recordo muito bem de uma propaganda quando o CNJ ainda no seu início, acho que era o CNJ quem editava essa propaganda na mídia, que era a questão da ocupação de um prédio público que antes da informatização nos tribunais, todas as luzes do tribunal, estavam acesas e aí ele, na evolução que o processo, na época não se falava em PJE, mas da digitalização dos processos e evoluindo, as luzes iam se apagando numa demonstração clara de que é possível você reduzir os custos na administração do Poder Judiciário com pequenos gestos, com grandes ideias, mas com pequenos gestos. Então, com relação a essa questão de cumprimento da resolução, eu não vejo grandes dificuldades. Eu acho que vocês que vão integrar as comissões nos tribunais, o grande discurso que vocês podem levar e devem levar e que nós estamos levando isso para os tribunais é de que a resolução não dói, não traz traumas, pelo contrário, vai trazer para o gestor público uma economia significativa dos seus recursos. E eu acho que com esse discurso nós teremos uma grande adesão dos tribunais no tocante à implantação da resolução. E aí eu trago, eu destaco para vocês apenas alguns artigos da nossa resolução, o artigo 4º que diz o seguinte, as unidades ou núcleos socioambientais deverão ter caráter permanente para o planejamento e implementação e aí vocês observam que não é uma política transitória, é uma política permanente que nós queremos que seja implantada com o objetivo de monitoramento de metas anuais e avaliação de indicadores de desempenho para o cumprimento da resolução. Quando a gente fala de metas aí isso arrepiam os gestores que dizem assim mais uma meta a ser cumprida pelo CNJ. Quando nós vamos aos tribunais e quando o CNJ edita as metas para os tribunais a maior queixa dos dirigentes é porque mais uma meta a ser cumprida para a maestratura. É assim que se coloca. Ontem eu fui a um evento e eu vi no discurso de posse do presidente ele falando sobre essas metas para julgamento de processo que isso tem causado na maestratura problemas de saúde. Eu entendo esse lado da maestratura mas eu vejo também o lado do judicionado que passou durante muito tempo convivendo com um judiciário que não prestava contas das suas ações para a sociedade. Então é necessário claro que deve haver aí um período de traumas mas com certeza isso vai evoluir e nós vamos chegar num patamar que venha a beneficiar o judicionado sem o prejuízo da saúde do magistrado. Então essa questão da meta claro que é necessário que se tenha metas para serem observadas e serem cumpridas porque não teria sentido uma resolução ser editada sem prazos sem metas a serem cumpridas pelos tribunais porque não teria nenhum sentido nós estabelecermos aí um prazo de 120 dias para que o tribunal cumprisse uma resolução a determinação do CNJ. Essas metas elas são necessárias para que a gente possa dar efetividade a uma resolução. E aí pode surgir uma dúvida em relação a essa situação se é necessário o projeto de lei para a criação das unidades socioambientais. Não. Os tribunais têm autonomia administrativa para editar portareiras, resoluções algumas coisas aí a denominação do instrumento jurídico de acordo com o regimento do tribunal mas isso pode ser feito pelo próprio tribunal sem a necessidade de um projeto de lei. E a gente fala um pouco aí também da questão da comissão gestora e como meu tempo já está esgotando eu vou tentar acelerar um pouquinho para já chegar nas conclusões. A gente traz o artigo 12 e os órgãos do Conselho do Poder Judiciário deverão constituir comissão gestora do PLS composta por no mínimo cinco servidores que serão designados pela autoadministração no prazo de 30 dias. Mostrando a vocês que a necessidade dos tribunais criarem essas comissões no âmbito dos seus tribunais para que essas comissões possam fazer o gerenciamento e implantação dessas políticas. A comissão gestora do PLS terá a obrigação de elaborar monitorar avaliar e revisar o PLS do seu órgão. A nossa resolução deixa esse espaço para que a gente para que os tribunais possam fazer as suas adaptações. Então para finalizar eu agradeço o espaço fornecido ao CNJ para falar um pouco dessa resolução é claro 30 minutos não é suficiente para a gente esgotar o tema mas o objetivo é deixar plantado uma semente deixar plantado uma ideia e dizer a vocês que a nossa a nossa missão institucional será exercida o nosso objetivo é fazer com que os tribunais se comuniquem troquem experiências nós possamos fazer a divulgação das boas práticas para que a gente possa ter isso como exemplo e os tribunais possam e aí vem mais uma vez a questão do gestor ter a sensibilidade da implantação de uma ação voltada para a sustentabilidade de ações coletivas porque nós não podemos pensar no judiciário como ilhas cada presidente pensando de uma forma eu tenho situações e isso tem trazido ao longo dos anos uma economia já antes da implantação da resolução do CNJ uma economia significativa para os tribunais na utilização dos seus materiais inclusive na edificação das obras então a gente quer com essa resolução trazer melhorias para o sistema do poder judiciário mas também está agindo em conformidade com as atribuições do CNJ em proteção ao meio ambiente eu me despeço agradecendo mais uma vez a organização do evento pela iniciativa eu acho que é importante que isso seja também replicado no âmbito de cada um dos tribunais que os tribunais não esperem então somente a ação do CNJ no sentido de promover esses eventos mas que esses eventos também sejam sejam objeto de cada um dos tribunais que nós cada um de nós aqui sejamos replicadores dessa ideia porque não adianta o CNJ editar uma resolução trazer uma ideia e apenas ficar essa voz sem o eco nos tribunais porque senão a gente não consegue nesse espaço de tempo implementar essas políticas que nós adotamos através da resolução 201 do CNJ muito obrigado a todos conselheiro eu e o Gana e a Adriana temos tido contato com vários tribunais que estão com dúvidas também e temos auxiliado no que é possível algumas dúvidas surgiram nós já orientamos mas gostaria da posição do senhor nesse sentido com relação a precisa projeto de lei para criar unidade socioambiental não o tribunal não pode usar esse argumento para não criar essas comissões basta uma portaria do próprio tribunal o tribunal tem competência para isso competência na sua estrutura para que isso seja feito não precisa o dirigente ao dirigente do tribunal não é fornecido esse salvo conduto dizer que precisa de um projeto de lei para implementação dessa política pelo contrário basta uma portaria do tribunal fazendo a designação da comissão para que a gente possa ter isso efetivamente implementado bom dia Ana Borges conselho superior da justiça do trabalho o senhor pontuou aqui de que não existe custo para implementação da resolução mas o que a gente ouve bastante como dificuldade dos tribunais para a criação das unidades é a questão dos cargos da inexistência de cargos da dificuldade com as gratificações os órgãos tem poucos cargos na área administrativa e isso é o que tem sido levantado pela maioria dos órgãos da justiça do trabalho com uma grande dificuldade de cumprir esse item da resolução de criação das unidades eu podia a princípio responder dizendo o seguinte que a economia substancial que o tribunal vai ter na implantação da resolução e na com relação às despesas digamos assim na não mais comprar papel não mais comprar copo isso poderia ser um remanejamento de orçamento para a utilização disso mas não vamos sair por aí eu acho que não precisa de grandes esforços para se primeiro constituir a comissão e segundo designar uma pessoa para ser responsável por isso que eu acho que não sei se é CC1 ou CC2 qual é o não precisa eu acho que é só o remanejamento de um servidor da administração desde que claro tenha o perfil adequado para ser o coordenador dessa comissão ou desse trabalho para que a gente possa implementar eu não vejo isso como um fato que venha a dificultar que o tribunal venha a cumprir resolução eu acho que é mais uma questão de remanejamento de servidor com relação a isso é porque comissão os tribunais já tem comissão não necessariamente as pessoas precisam ser exclusivas para esse trabalho elas fazem seus trabalhos e participam de comissão agora a unidade já é uma coisa diferente precisa ter uma estrutura um chefe da unidade servidores a unidade é uma coisa um pouco mais então você fala do chefe que é o que realmente precisa para que a ação aconteça é uma unidade os servidores necessariamente que vão para a unidade são servidores do quadro que podem ser remanejados e a chefia você tem chefias no próprio gabinete que podem ser remanejados para essa situação eu não vejo dificuldade nisso eu não vejo dificuldade nisso não eu não alcanço essa dificuldade que o tribunal possa colocar é aquilo que eu disse você vai o tribunal com certeza na hora que implementa essa política essa resolução do CNJ ele vai ter economia financeira então com relação a servidor é só uma questão de remanejamento na minha concepção não vejo dificuldade em relação a isso não na hora que você cria essa política você com certeza é aquele exemplo que eu dei para vocês do tribunal com as luzes acesas quando você começa a utilizar uma política de proteção ao meio ambiente e de economia você vai ter as luzes se apagando e consequentemente você vai ter servidores que exerciam alguma atividade que passam a ser essenciais para o tribunal e podem ser utilizadas com essa política implantada no tribunal eu não vejo dificuldade em relação a isso eu acho que esse é o discurso que a gente tem que levar para o tribunal com relação ao monitoramento de metas e indicadores necessariamente a resolução aponta indicadores mínimos em número de 62 a gente tem que monitorar 62 indicadores a gente tem que criar metas para cada um deles vamos lá como bem você falou eu acho que são metas mínimas a serem cumpridas pelos tribunais qual seria a dificuldade a dificuldade de você monitorar e criar metas para 62 indicadores só no âmbito ambiental fora todas as metas do justiça em números fora todas as metas do planejamento do próprio tribunal fora todas é só uma questão assim hoje a gente tem eu sou do TRE do Rio a gente tem um trabalho ambiental que já tem alguns anos a gente tem uma agenda ambiental que inclusive foi premiada na Mostra Nacional do Poder de Qualidade do Poder Judiciário em 2011 e a gente hoje monitora a gente tem 17 indicadores que a gente colocou na agenda a gente monitora 17 com metas com indicadores com ações com projetos e 62 é um salto amplo demais e a gente não está no zero a gente fica preocupado assim que tem outros tribunais que tem uma diferença grande não é uma crítica à resolução é uma pergunta mesmo assim é para fazer 62 como a gente vai fazer isso e que auxílio a gente vai ter tá vamos lá eu vou tentar lhe responder como eu disse a vocês o CNJ ainda não tem uma implantação a gente está implantando isso a nível de CNJ mas eu posso responder isso de uma forma prática por dois tribunais que já tem essa política adotada no caso o STJ e o TJDF podem me auxiliar e Santa Catarina podem me auxiliar nessa resposta posso falar agora? porque vou dar vou responder a sua pergunta de uma forma prática o STJ o TJ Santa Catarina e o TJDF já tem essa situação e passou por esse 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 digamos esse momento e superou conselheiro só para auxiliar com certeza a resposta como eu disse as nossas ações são compartilhadas é grupo consultivo olha o grupo consultivo Elisete Lanzoni Alves do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a nossa experiência vem desde do ano 2000 com a implementação em 2010 de uma sessão de gestão ambiental que se transformou em secretaria de gestão ambiental em 2013 então nós temos uma estrutura bem diferenciada para a questão de gestão ambiental e quando tomamos conhecimento já previamente acompanhando o trabalho do CNJ em relação a resolução 201 nos unimos a nossa assessoria de planejamento estratégico como nós temos adesão a 3P todos os itens contemplados na resolução 201 já estão nós já estamos trabalhando com o levantamento de dados para a 3P que é um levantamento anual então a nossa experiência tem demonstrado que quando nós temos a 3P como norte da gestão ambiental a implementação da da resolução 201 fica muito mais facilitada inclusive além nós estamos alterando o nosso guia de compras sustentáveis porque já temos um trabalho prático nessa área por conta da resolução e não tem sido tão difícil quanto se pode imaginar mas a dica é trabalhar junto assessoria de planejamento estratégico que já tem um trabalho naturalmente nessa área pela própria exigência do CNJ com as comissões ou secretarias enfim com a estrutura de gestão ambiental mais fácil do que se pode imaginar muito obrigado pela consultoria bom dia meu nome é Consuelo eu sou do TRT da 17ª região eu queria só levantar assim uma questão que eu acho que até muita gente está está deixando a gente assim meio angustiado é o seguinte nós temos o ato conjunto do CSJT que vai ser que é para nós criarmos a política e a resolução do CNJ e o ato assim a meu ver ele é mais abrangente a criação da política ela vai abranger ela está bem mais abrangente porque envolve a área social humana qualidade de vida além da parte material financeira econômica eu que sou da área de humanas e lido com com esse aspecto assim eu senti muita falta sinto nessa resolução do CNJ ela está assim bem mais seca eu sinto falta e talvez até coloque esta sugestão e isso está nos causando angústia porque a gente fica e aí nós vamos fazer o PLS mas ele só uma parte um apêndice da política ao mesmo tempo a gente precisa de fazer política aí vem os administradores dos TRTs que a gente encontra extrema dificuldade ó o CNJ é um órgão acima do CSJT então nós temos que cumprir tipo assim em outras palavras a grosso modo não precisa de preocupar com essa política nós temos que agora atender é o CNJ que está então quer dizer a minha sugestão é eu sei que já está tudo pronto mas quem sabe vocês nos ajudarem na elaboração dessa política como? fazendo um apêndice um manual um aditivo uma outra resolução sei lá seria uma resolução uma complementação da resolução complementação desculpe eu não sou formada em direito minha área é outra então legalmente falando eu não sei mas uma complementação para nos dar este apoio porque a política a parte sustentável ecológica ela envolve tudo e principalmente seres humanos então eu e acho que todo mundo estamos sentindo essa falta essa angústia está nos dificultando em relação ao trabalho vai com isso dificultar até a formação da unidade que é toda a nossa dificuldade que para a gente conseguir executar tarefas nós precisamos de ter dedicação exclusiva eu já escutei falando alguém me contou ontem que teve um tribunal que delegou as tarefas de controle de metas para a direção geral tipo assim é só controlar metas então direção geral com isso passou por cima da ideia de criar unidade enfim nós precisamos de vocês nesta ajuda de criar uma complementação para que venha do CNJ esta amplitude de mostrar que o que a gente está buscando aqui é algo muito maior do que economia material que é aquela coisa fria e sim que a sustentabilidade a ecologia envolve seres humanos eu sei que tem muita gente até a parte de angústia de assédio qualidade enfim competência tudo enfim envolvimento com a comunidade porque nós também temos que estar ampliando isso para as comunidades uma coisa bem mais abrangente então essa essa é a minha o meu clamor não é nem sugestão eu acho que de muita gente vou tentar lhe responder primeiro só uma observação quando eu falei aqui da questão financeira eu falei da utilização do aspecto do argumento financeiro para convencimento do administrador que a gente sabe que nem todo administrador de tribunal tem essa preocupação em relação ao meio ambiente como eu disse aqui na minha fala o magistrado ele é formado para julgar poucos são aqueles que tem aptidão para gerenciamento nem todos tem uma geração mais nova que foi concebida sobre essa ótica e que tem essa preocupação com relação ao gerenciamento então o que eu disse é que para aqueles mais resistentes a implantação de uma política socioambiental que a gente utilizasse o argumento do aspecto da economia financeira para convencê-lo na aplicação da resolução e aí eu falei sobre a questão da como nasceu essa resolução do CNJ nasceu através de uma consulta nós aqui não estamos o CNJ não está inventando uma roda nós ainda somos neófitos em relação a essa questão a política de sustentabilidade nós estamos partimos de experiências exitosas de tribunais como o STJ o TJDF Santa Catarina e outros estados e a partir daí como a gente viu que alguns estados já estavam bem avançados no tocante a instituição da política de sustentabilidade o CNJ como um órgão de gerenciamento disse assim não eu tenho que tomar a frente disso porque senão nós vamos ter 100 tribunais no Brasil pensando de forma diferente e a gente quer unificar essa política de ação visando a sustentabilidade do planeta com relação a resolução como eu disse foi constituída através de consultas mas toda resolução ela é passível logicamente de uma de um ajuste e esse período nós teremos para fazer os ajustes eu não vou falar da questão da hierarquia é claro que a resolução do CNJ ela na pirâmide da minha legislação ela está acima de uma orientação de uma de uma resolução do CJ do CJ né da x-trabalho mas a gente não vai tratar dessa questão mas se a gente e a gente criou exatamente vai criar e aí está só aguardando a porta do ministro esse grupo de consultores exatamente para ter essa comunicação direta com os tribunais auxiliar na implantação da resolução e também debater com os tribunais e aí para que a gente possa também evoluir nessa política no âmbito do CNJ a gente não tem uma resolução pronta e acabada a princípio a gente faz uma resolução é dita porque você tem que encerrar um ciclo né de consultas de construção legislativa para apresentar a comunidade nós fizemos isso a consulta construímos a nossa resolução e colocamos para sua implantação claro que no desenvolvimento desta situação havendo a necessidade de fazer ajuste na resolução isso será levado a conhecimento da comissão a comissão vai estudar as modificações e a possibilidade de uma modificação no texto da resolução e fazer esse ajuste sem problema algum a gente está sempre evoluindo nessa construção assim acho que todo mundo fica mais satisfeito esqueça essa situação do CNJ como órgão impositivo a gente está entrando nessa caminhada com vocês no objetivo de construirmos juntos uma política nacional de sustentabilidade o objetivo da resolução é esse muito obrigado não por isso bom dia conselheiro última pergunta Tatiana da não estou vendo não está ouvindo não estou Tatiana do planejamento TJMS com relação aos indicadores com a nossa com o que a gente acabou de construir o plano a gente tem a certeza que nós não vamos trabalhar esses 61 indicadores e sim aquilo que estiver de acordo com a nossa realidade lá e aí nós vamos gerenciá-los como nós temos agora os 23 indicadores do plano estratégico 2015-2020 para gerenciar nós ainda não temos o comitê do plano logístico nós vamos ainda chegar lá e tentar montar esse comitê e a minha pergunta é esses 5 membros mínimo que devem compor esse comitê podem também participar ou ser membros das unidades ou núcleo socioambiental que a resolução está tratando eu não vejo nenhum impedimento em relação a isso não porque o comitê pelo que entendemos vai fiscalizar a unidade para ver se realmente está sendo se as ações estão sendo cumpridas então ficou essa dúvida olha Gana está dizendo aqui mas eu vou tentar responder você eu acho que não há incompatibilidade entre as situações eu acho que como eu falei anteriormente o objetivo é a construção de uma situação não é uma situação quem vai efetivamente fiscalizar o cumprimento da resolução pelos tribunais é o próprio CNJ através das suas ações então nós podemos votar claro que tem que haver uma comunicação ótimo eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente nós não estamos tratando aqui de ilhas nós estamos tratando de um tribunal que é único eu vou dar um exemplo a vocês essa questão de o que a gente via no passado os setores dentro dos tribunais não se comunicando setor de compra não se comunicando com setor de planejamento de elicilação o que a gente quer é que os tribunais se comuniquem internamente para que a gente possa construir e implementar uma política pública de desenvolvimento no teu canto da sustentabilidade é isso que a gente quer não quer outra coisa além disso inclusive foi feita você também vai ter uma rede agora de sustentabilidade como teve a rede de governança agora para o planejamento e essa equipe de construtores que a gente está aguardando a portaria ser assinada exatamente para dar suporte aos tribunais no tocando essas questões